Elejas livro 3, de sexto propércio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Calimaco e teus manês, cultos de filetas de cos, deixai-me entrar em vosso bosque. Primeiro sacerdote, eu vim da fonte pura, levando a dança grega a orgiasítalas. Em que gruta afinastes juntos vosso canto? Entrastes com que pé? Que água bebestes? Retém o nosso febo e armas. Quero polir meu verso em pedra pomes, nele a fama me leva aos céus e minha musa triunfa sobre os seus corcéis. Floridos, vem comigo num carro a uns pequenos amores e um bando de escritores segue as rodas. Por que sem rede as competis comigo em vão? Por larga estrada não se chega às musas. Muitos, Roma, hão de pôr nos anais os teus feitos, e hão de cantar os teus confins em bactros. Mas em tempos em paz, do monte das irmãs por via intacta veio minha página. Dai ao poeta leves guirlandas, pegásides. Dura coroa não me cabe a testa. Mas se o bando invejoso me roubar em vida, depois de morto a honra paga os juros. Depois da morte o tempo torna tudo enorme. Após o enterro um nome enche a boca. Pois quem conheceria o cavalo de abeto? Os rios que lutaram contra o remônio, o ideal simoente, a prole de jovem, o escamandro e heitor três vezes sujo pelas rodas. Polidamante, Heleno, Deífobo e Páris, nem sua pátria os reconheceria. Hoje darias pouco assunto, Ilhão e Troia bi destruída pelo deus do Eta. Mesmo o famoso Homero que cantou Tiaqueda só viu crescer a obra com os anos. E tarde Roma rá de louvar-me entre seus netos. Prevejo o grande dia, e serei cenzas. Que pedra alguma indique a cova desprezível. O deus Lício prevê e aprova os votos. Mas voltemos agora à roda dos meus versos, e goze a moça com meu sonho insólito. Dizem que Orfeu deteve feras e velozes rios parou com sua lira trácia, graças à arte tebana as pedras do Citéron. Andaram e num muro se moldaram, e no Etna, o Polifemo, Galatea trouxe seus corcéis orvalhantes aos teus cantos. Devo admirar-se, tendo ao lado Baco e Apolo, tantas moças cultivam o meu cantar. Eu não tenho coluna tenária em meu lar, nem tetos de marfim com áureas vigas. Meu pomar não se iguala às florestas feácias, nem tenho uma rágua-mar-se em minhas grutas. Porém meu canto agrada e as musas são amigas. Caliup não se cansa em minhas danças. Feliz daquela que eu louvar em meu livrinho. Meu canto é monumento à tua beleza. Pois nem pirâmides que atingem as estrelas, nem lar de jovem ele é o que imita o céu. Nem as riquezas do sepulcro de Mausolo fogem à condição final da morte. Chuvas ou chamas dão um fim à sua glória. Tombam no peso tácito dos anos. Mas o renome ganho com talento nunca. Passa, o talento em glória não tem morte. Sonhei que me sentava a suave sombra do hélico, lá deságua o corcel belero fonteu. Alba, os teus reis e os feitos dos teus reis, que obra! Eu podia entoar em minhas cordas. Levei a fonte caudalosa aos leves lábios. Onde o pai Enio então matava a sede. Cantando os irmãos Cúrios, os dardos Horácios. Cantando os irmãos Cúrios, os dardos Horácios. E na barca de milho os troféus régios. O atraso vencedor de Fábio, a infausta luta em canas. Deuses contra votos. Pios. Os lares pondo Aníbal em fuga de Roma e jove salvo pela voz dos gansos. Quando Febo, me olhando entre árvores castalhas numa bruta, com aurea lira disse. Demente, o que tu fazes neste rio? Quem, te mandou retombar um canto heróico? Daqui não deves esperar, propércio, a fama. Que a roda suave trilhe em leves prados, para que o teu livrinho sempre encontre um banco e o leia a moça enquanto espera o amante. Por que saiu do tom prescrito a tua página? Não excedas a barca do talento. Um remo na água e outro ainda na areia, a salvo. Em pleno mar se turva a imensa turba e com seu plectro de marfim ele apontou. No musgo onde nascerá a nova senda. Ali havia uma gruta encravada de gemas, nas rochas côncavas pendiam tímpanos. As orgias das musas, a imagem do pai sileno e a tua flauta, o pantegeu. E eis que o meu bando, as pombas da senhora Vênus, vermelhos bicos no gorgônio lago. Com áreas sorteadas vejo nove moças, preparando seus dons com tenras mãos. Uma coleira para o tirso, outra adapta. Acorda um canto e aquela tece rosas. Ali no meio uma das deusas me tocou. Ali no meio uma das deusas me tocou. E pela face achei que era Calíope. Tu gostarás da condução dos níveis cisnes. Relinchos não te levarão as armas. Não chorarás nas ruidosas trompas bélicas, nem mancharás com Marte o bosque a ônio. Não cantarás bandeiras, nem quartéis de Mário, ou Roma a destruir forças teutônicas. Nem o bárbaro reno com sangue suevo, levando na água tris corpos rotos. Cantarás noutra porta amantes coroados. E os rastros ébrios da noturna espera, para que então contigo encante as jovens presas. Quem quiser enganar maridos. Sérios. Assim falou Calíope. E remexendo a fonte, molhou meu lábio em águas de filetas. Guerra. Deus César trama contra os ricos hindus. Quer sucar com a armada margemífero. Grandes prêmios, Kiripé. Triunfos vêm de longe. Fluirão sob tuas leis tigre e ufratis. Tardia vem a verga o zona a essa província. Troféus partos virão ao lácio jove. Ide, ide, dai vela aos bélicos navios. Corcéis, trazei o costumeiro espólio. Eu canto bons augúrios. Vingai craços, perdas. Ridicuidade da história dos romanos. Pai Marte e luz do fado da Sagrada Vesta, rogo que antes da morte venha o dia em que verei despojos no carro de César, Corcéis parados para o aplauso público e eu fique a olhar no colo de minha querida. Lendo o nome dos povos capturados, a flecha do fugaz Corcéu, o arco inimigo e as armas capturadas com seus líderes. Vênus, conserva tua prole. E para sempre, viva a progene que provém de Enéas. Ganha embutins aqueles que melhor merecem. Eu prefiro aplaudir na via sacra. Amor a Deus da paz, a paz nós vineramos. Com minha dona eu travo duras lutas. Porém o ouro odioso não me prende o peito, nem sorvem ricas joias minha sede. Não tenho mil alqueiris arando a campania, nem busco bronze no teu pó, Corinto. Triste terra que outrora prometeu moldara. Ele fez sem cautela o coração. Ao preparar os corpos não previu a mente. Antes devia impor a via da alma. Hoje o vento nos lança ao vasto mar. Buscamos hoje o vento nos lança ao vasto mar. Buscamos o inimigo, enlaçando arma e arma. Tolo, não levarás riqueza ao Akeronte. É desnudo o Kirazanal do inferno. Vencedor e vencido se enlaçam nas sombras. O cativo jogurta e o consumário, não distalide de Dolitio, Cresodiro. Melhor é a morte após colher o dia. Gosto de cultivar a juventude no Helicon e nas danças das musas dar as mãos. Gosto de atar a mente com muito liéu e ter rosas vernais por sobre a fronte. Assim que a gravidade agravar minha Vênus e a alvavelhice salpicar meus cachos, então quero aprender as leis da natureza. Que sábio Deus governa o lar do mundo, onde nasce, onde some, porque todo mês a lua junta os chifres e vem cheia, porque no mar os ventos vencem, o que euro quer pegar, como a água chega às nuvens. Se um dia vem que arrasa alcaçares do mundo, porque o arco-íris bebe água das chuvas, porque os cimos do pindu perrebo tremeram e o sol fez luto sobre os seus corcéis, porque atrasado botes gira carro e bois. E em fogo espesso as pleiades se aninham, porque mar alto não transpassa seus limites e o ano se divide em quatro partes. Se há leis divinas, ou castigos aos gigantes Se há leis divinas, ou castigos aos gigantes E furanãs serpentes de Tisífone Se há fúrias de Alcmeon, jejuns de Finil Se há roda, rocha e sede em meio às águas Se guarda o antro infernal com três gargantas Cérbero e Cetício detém suas nove geiras Ou se não passa de uma farsa para o povo E nada há por temer após a pira Eis a minha velhice, e vos que há mais as armas As insígnias de crasso ao lar volvei Diz de verdade o que escutaste da menina E os jugos da senhora cairão, Líguedamo Tu não me engana e se inflas de alegrias vãos Dizendo o que achas que desejo ouvir Mensageiros não devem vir de mãos vazias E o servo temeroso é mais fiel Agora se tens algo para contar Começa do início Eu beberei de ouvido atento Tu viste a dona então chorar descabelada Dos seus olhos corriam muitas Águas Não viste o espelho sobre o leito liso Líguedamo Nem maquiagem junto aos pés da cama Pendiam nos seus braços roupas para o luto Nenhuma joia às níveis mãos Ornava Triste era o lar e tristes serviçais seguiam Seus trabalhos No meio ela tecia E sobre a lança e cava os seus olhinhos Midos relembrando em lamento as nossas brigas São estes bens que ouviste prometer-me Líguedamo Se o servo as viu Castigo ao infiel Ele quer me deixar Uma pobre inocente E diz que tem Sem nomes Outra em casa Ele gosta que eu sofra sozinha em meu leito Se quer Que insulte minha morte Líguedamo A safada venceu nas ervas Não no charme Confio e roda O rombo é que o controla Portentos de uma rã envenenada o arrastam Ossos colhidos de serpentes secas Pluma de estrija chada em piras apagadas E fitas de lã presas num defunto Líguedamo Se o meu sonho em vão não canta Vejo castigo ante meus pés Tardio Imenso Imunda aranha tecerá no leito Vago e Vênus dormirá nas suas noites Se minha amada reclamou Sinceramente Corre de volta à mesma estrada Líguedamo E leva esta mensagem encharcada de lágrimas Não há mentira em meu amor Só ira No mesmo fogo eu me contorso Eu também sofro Juro que estou casto há doze dias E se eu firmar de tanta guerra Uma concórdia Da minha parte Líguedamo Estás livre Então és tu Pecúnia A causa de aflições Por te seguimos jovens Para a morte Ergues pastos cruéis Para os vícios dos homens Sementes do tormento Há no teu rosto Tu sepultaste Peto velejando A Faros Três Quatro vezes Sob o mar insano Ao te seguir Coitado Perde o próprio vício Serve de estranho prato Para os peixes A mãe não pode Devolvê-lo a pia A terra Nem enterrá-lo em piras Da Família Agora aves marinhas Pousam nos teus ossos E a tua tumba É todo mar de cárpatos O aquilo Terror e rápido De oritia Que imenso espólio Arrebataste dele Qual o prazer Netuno De arruinar as naus Essa barca Portava homens honrados Pra que contar a idade Peto E conclamar por tua mãe As ondas não tem Deuses O infame litoral Dargeno Atamantíade Testemunha os tormentos De Agamemnon Por sua perda O aprida Não zarpou a frota Cujo atraso Molou o pobre Ifigênia Devolve o corpo O água A vida Jasmou Abismo Areia Cobre peto Por completo Pois quando um nauta Atravessar o seu sepulcro Dirá até no audásto Metes medo Ide Curva e esnaus E perdição Tecei Foi mão humana Que causou tal morte Não basta a terra E aos fados Nós trouxemos ondas Com arte Abrimos rotas Da fortuna Penates não te prendem Prenderia a âncora Que mereces Se a terra Não bastava Tudo o que tentas É do vento Nenhum barco Envelhece E eis que o porto Atraiçoa Pois Rompidas no atrito As amarras Das pedras Em procelas Noturnas Se Soltaram Natureza Ardilosa Aumentou Mar do Ávaro E a sorte Vem no máximo Uma vez Rochas de Cafarel Quebraram Grandes Barcas Quando a vaga Tomou a Grécia Na áufraga E Ulisses Lastimou Perder Seus Companheiros Pois no mar Nada Valem Seus Ardis Se Alegrarásse O campo Com seus Bois Paternos Se Concedesse Um peso Aos meus Conselhos Vivo Estaria Um Comensal Com seus Penates E em terra Chorar É só Pobreza Por não Pousar A testa Em plumas Furta-cor Camas De cedro Ou Terebintos Óricos Peto Não Suportou Estrondo Tempestivo Nem Ferir A mão Tem Rendura Amarra Ainda Vivo Amaré Arranque Suas Unhas Engasga De água A boca Miserável E a noite Infesto Verboiar Sobre Uma Tágua Para Matá-lo Foram Muitos Males Em Pleno Pranto Lança A súplica Final Com Lábios Morbundos De Água Negra Deuses Do Mar Egeu Que Governais As Águas Ventos E Ondas Que Oprimem Meu Pescoço Aonde Levais A Barba Rala Os Poucos Anos Eu Trago A Cabeleira As Vossas Vagas Miserável Me Esmago Entre Rochas De Alciones O Deuxerulio Ataca Com Tridente Que Ao Menos Amare Me Arraste A Terras Ítalas Basta Que Chegue Um Resto A Minha Mãe O Fluxo Emerge A Fala Fúria Terna Arrasta Ó Tetes Devias Apoiar Seu Queixo Fatigado Ele Não Pesar Em Vossas Mãos Mas Nunca Verás Minha Vela Ó Cruel Aquilo Inete Eide Jazer Na Porta Amada Ontem Foi Doce A Luta Luz Das Lamparinas E Os Insultos Da Tua Voz Insana Vem Pois Sem Medo E Salta Sobre Os Meus Cabelos Marca Meus Lábios Com Tuas Unhas Lindas Vem E Ameaça Arder Meus Olhos Sobre As Chamas Rasga Me A Veste Ou Me Desnuda O Peito Quando Doida Adivinho Derrubas A Mesa E Louca Lanças Taças Sobre Mim Eu Sei Que São Sinais De Um Verdadeiro Ardor Sem Assina Do Amor Mulher Não Sofre Pois Se O Disse A Terra Com Sonhos Sandeus Ou Sofre Eu Ver Um Quadro De Outra Moça Nesse Estormento Soar Úspice Certeiro Conheço As Marcas Certas De Um Amor Incerta Ele Lealdade Se Não Surgem Brigas Ao Inimigo Entrego As Moças Mansas Que Amigos Vejam As Mordidas No Pescoço E As Feridas Confirmem Que Ela É Minha No Amor Quero Sofrer Ou Escutar Quem Sofra Ver Minhas Lágrimas Ou Ver As Tuas Se Armas Frases Secretas Com As Sobrancelhas Ou Escreves Com O Que Se Cala O Dei Os Sonhos Intocados Por Suspiros Quero Estar Sempre Pálido Em Tua Fúria O Fogo Era Mais Doce A Pare Se Gozava Nas Lutas Contra Os Gregos Da Tindárida Os Dana Os Vencem Bárbaro Resiste Heitor E No Abraço De Helena O Irmão Peleja Eu Sempre Lutarei Contigo Com Rivais Por Ti A Paz Contigo Não Me Apraz Alegra-te Ninguém É Tão Bela Se Fosse Sofrerias É Justa Tua Soberba E A Ti Que Entrelaçaste Redes No Meu Leito Desejo Um Sobre Eterno E Mãe No Lar Se Ela Te Deu A Chance De Roubar A Noite Deu Por Raiva De Mim Não Por Te Amar Ô Mecenas E Questre Regio Sanguetrusco Que Desejas Apenas Tua Fortuna Porque Pretendes Que Eu Escreva Um Vasto Mar Grandes Velas Não Cabem No Meu Barco É Vergonhoso Impor Se Um Peso Além Da Conta E Dobrando Os Joelhos Dar As Costas Nem Tudo Cabe Bem A Todos Igualmente Nem Vem Dos Mesmos Cimos Cada Palma Moldar Estátua Viva Glória De Lisipo Calamis Desfazer Corséis Perfeitos Por Sua Vênus A Pele Exclama Primazia Parrase O Preferiam As Minimalhas Mentor Tem As Mais Belas Cenas De Conjunto E O Acanto De Miss Tem Curso Breve Se Enfeita De Marfim Júpiter De Fidias E Praxíte Eles Moldam Pátrio Mármore Há Quem Apanha Palma Da Quadriga Em Hélide Quem Tem A Glória Por Seus Pés Velozes Um Nasceu Para A Paz E Outro Para As Armas Cada Um Segue A Própria Natureza Mas Ouvi Teus Preceitos De Vida Mecenas E Quero Te Vencer Nos Teus Exemplos Magistrado Romano Com Espólios Entulhar Teu Lar César Daria Homens Para O Feito E A Todo Instante Chegariam Mais Riquezas Mas Humilde Te Poupas Seguis Pobres Sombras E Recolhisto Mesmo As Velas Amplas Cremem Essa Escolha Te Igual A Os Camilos Cremem Essa Escolha Te Igual A Os Camilos E Na Boca Dos Homens Tu Revas Deixarás Tua Marca Na Barco A Vela Segura Demorar Me Num Riacho Não Choro A Cidadela De Cadmo Nas Cinzas Paternas Com Suas Sete Uguais Matanças Nem Fortalezas Seia E Pérgamo De Apolo E As Naus Danes Após Dez Primaveras Quando O Cavalo De Madeira Arte De Palas Com Arado Arrasou Netones Muros Basta Agradar Junto Aos Livrinhos De Kalimac E Ao Teu Modo Cantar Poeta Dório Que Estes Textos Inflamem Moças E Rapazes Que Me Proclamem Deus E Prestem Culto Se Me Lideiras Louvo Armas De Jove E O Ataque De Céu Ao Céu E Oromedonte Em Flegra Parto Do Palatino Pasto A Bois Romanos E Da Mural Erguida Ao Morrer Remo Dos Gêmeos Reis Criados Por Tetas Silvestres Ao Teu Comando Cresce O Meu Talento Prossigo Em Carros Que Triunfam Noutras Costas Em Dardos Soltos Pelo Parto Em Fuga O Alcácer De Pelúcio Sob Gládio Romano E As Mãos De Antônio Um Peso Ao Próprio Fado Patrono Amável Do Meu Viço Toma As Rédias E Ao Meu Carro Veloz Dá Bons Sinais Se Me Concedes Essa Glória O Mecenas Um Dia Irão Dizer Que Foi Dos Teus Que Espanto De Manhã Sorriam As Camenas Junto Ao Meu Leito Ao Vermelhar Do Sol Assinalavam Que Era Aniversário Dela Batendo Palmas Bom Sinal Três Vezes Sumam As Nuvens Para O Vento Em Pleno Ar E Que O Mar Pousinarei As Ameaças Não Quero Ver Nen Lamento A Luz Do Dia Que A Pedra Oprima As Lágrimas De Niobe Que O Bico Das Alciones Deixe De Queixumes Nem Grite A Mãe Purites Devorado Tu Minha Amada Que Nasceste Em Bom Augúrio Levante Reza Assim Demandam Os Deuses Para Começar Sacode O Sono Na Água Pura Penteia Os Teus Cabelos Lusídeos Põe Depois O Vestido Em Que Prendeste Os Olhos De Propércio Nem Falte Flor A Fronte E Pede Que A Beleza Teu Poder Não Morra Teu Reino Impere Sobre A Minha Fronte Após Purgares Com Incenso Altar Florido Iluminar Teu Lar Propícia Chama Que A Mente Esteja Mesa Em Copos Corra Noite Que A Mente Esteja Mesa Em Copos Corra Noite E Sim Que Nos Furte Ao Sono Ingrato A Doce Festa Retumbe A Todos O Ar Da Rua Ao Lado Será Na Sorte Um Lance De Dados Declare Quem Menino Alado A Soitará Quando Chegar A Hora Gastem Muitos Copos E Vê Nos Começar Noturnos Cultos Compramos Sobre A Cama Os Ritos Anuais Até O Fim No Teu Aniversário Te Espanta Que Me Covardia Por Que Não Rompo Os Laços Do Meu Jugo Marinheiro Prevê Melhor A Modos Ventos Soldado Aprende O Medo Nas Feridas Quando Era Jovem Proferia Essas Palavras Aprende Agora Medo Em Meu Exemplo A Col Que Deprendeu Com Aço Ardentes Touros Simiou Guerras Numa Terra Armígera Selou A Boca Da Serpente Guardiã E Trouxe O Velocino Ao Lar De Eson Outror Em Seu Cor Céu Ous Flechar Naus Danes Outror Em Seu Cor Céu Ous Flechar Naus Danes Pentes Eleia Uma Feroz Meótide Depois Do Elmo Dourado Desnudar Seu Rosto Venceu Sua Beleza Ao Vencedor On Fale A Jovem Lídia Do Lago De Giges Ganhou Tanto Renome Por Ser Bela Que O Só Fundou A Babilônia Moldando Do Ladrilho A Massa Sólida Pelo Muro Podiam Se Lançar Dois Carros Sem Nem Sequer Tocarem Os Seus Eixos E Conduziu Eu Frates Pela Cidadela Como Exigiu A Capital De Bactros Mas Por Que Temo Em Acusar Heróis E Deuses Jovem Já Traz Desonra A Própria Casa E Essa Que Há Pouco Trouxe O Próprio As Nossas Armas Uma Mulher Servida Entre Seus Servos Quis Nunca As Hora Infame As Muralhas De Roma E A Total Submissão Dos Senadores De Nosa Alexandria O Terra Dada Os Doluz O Mênfes Tão Sangrenta As Nossas Custas Tua Areia Tomou De Pompeu Três Triunfos Tu Nunca Sanarás Tal Mancha O Roma Melhor Seria Então Morrer No Campo Inflegra Ou Ceder Teu Pescoço Para Sogro Mas Oh Rainha Puta Do Canopo Impuro Mancha Maior Ao Sangue De Felipe Que A Jove Ousaste Impor Ouviu Landrar De Anubis Forçar O Tibra Suportar O Nilo Trocar Tuba Romana Pelo Som Do Sistro Trocar Tuba Romana Pelo Som Do Sistro E Perseguir Combare De As Liburnas Armar Mosqueiro Horrível Na Rocha Tarpeia E Entre Estátuas De Mário De Tarles De Que Valeu Quebrar Secures De Tarquínio Cuja Vida Soberba Mancha O Nome E Aguentar Tal Mulher Toma Os Triunfos Roma E A Salvo Implora Longa Vida Augusto Quando Fugiste As Ondas Do Medroso Nilo Tuas Mãos Levavam Os Grilhões De Absorvendo A Sonolência Se Tens Tal Cidadão Ó Roma Não Me Temas Disse A Língua Enterrada Pelo Vino A Úrbica Dos Sete Montes Regimundo Temia Os Riscos De Um Femino Marte Deuses Ergueram Nossos Muros E Hoje Os Guardam César Vai Bem Roma Só Tema Jove Onde Cipiades As Bandeiras De Camilo E Os Teus Vencidos Por Pompeu Ó Bóstoro Onde O Espolio De Aníbal Os Troféus De Sifax Ou As Glórias De Pirro A Os Nois Sus Pés Cúrcio Fez Monumentos Por Fechar O Abismo Décio Com Seu Cavalo Ardeu Na Luta O Caminho De Cóteles Marca O Fim Da Ponte E Outro Ganhou De Um Corvo Próprio Nome Leucádio Apólo Há De Cantar A Linha Em Fuga Um Só Dia De Guerra Fim Doutudo Mas Tu Nauta Quer Busques Ou Deixes O Porto Sobre O Jônico Lembra De César Póstumo Como O Usaste Entristecer Tua Gala Para Seguir Augusto E Sua Insígnia Será Tamanha Glória Espoliar Os Partos Enquanto Gala Implora Que Não Partas Se Não Blasfemo Morram Todos Os Ávaros Que Preferem A Guerra Ao Leito Fiel Mas Ó Louco Coberto Num Capote E Exaustuto Bebirás Na Gala E Água Do Araxis E Ela Vai Derreter Se Pela Falsa Fama Temendo Ser Te Amar Gá Valentia Ou Que Se Alegre A Flecha Meda Ao Te Ferir Ou Molhado Guerreiro Em Cor Cé Áureo Ou Que Te Tragam Numa Urna Para Os Prantos Assim Retorna Quem Tombou Por Lá Feliz Três Quatro Vezes Pela Casta Gala Mas Bem Que Mereças Outra Esposa Sem Proteção Do Medo O Que Faria Jovem Se Roma É Professora Da Luxúria Mas Vai Tranquilo Gala Não Cede Aos Presentes Nem Pensará Nas Tuas Asperezas Pois No Dia Em Que O Fado Devolver Te A Salvo Podica Pulará No Teu Pescoço Póstumo Pela Esposa Há De Ser Outro Ulisses Longas Demoras Não Lhe Fazem Mal Dez Anos Prisão De Ismaros Morte Dos Sicones E A Noite Que Te Ardeu O Polifemo Farsas De Circe Lotos E Ervas Que O Retinham Sile Caribides No Vain Vem Das Águas E Ítaca No Espeto O Berro Dos Bezerros Que Lampécia Criou Filha De Fedo Ele Fugiu Do Leito Da Chorosa Eia Nadou Dias E Noites Invernais Foi As Negras Moradas Das Almas Silentes Foi Com Remeiros Surdos As Sereias E Renovou Seu Arco Contra Os Pretendentes Assim Ele Deu Fim A Sua Errância Não Foi Em vão No Lar A Esposa Estava Casta Ávidas E Os Bens Deploram Tanto Gasto Em Vênus É Clara E Certa A Causa De Tantas Ruínas É Muito Fácil A Via Da Luxúria A Formiga Indiana Atira Ouro Das Minas Do Mar Vermelho Vem A Concha De Érix Quem Mais Produz Ostrino É A Cadmeia Tiro E O Cultura Árabe A Canela Olente São Armas Que Conquistam Púdicas Trancadas E Vencem Teu Desdém I Cariote De A Matrona Desfila As Posses Dos Playboys E Esfrega O Vio Espolio Em Nossa Cara Nenhum Receio De Pedir Nenhum De Dar Se Houver O Preço Apaga A Inibição Antes O Enterro De Um Marido Oriental Que Arrubra Aurora Atinge Em Seus Cavalos Pois Ao Lançar Se O Facho Esposo Viva Vergonha Não Se Dar A Morte Ardem As Vencedoras Dão Seu Peito As Chamas Com Os Lábios Queimados Nos Seus Homens Mas Que Raça Infiel De Noivas Nós Não Temos Pia Penélope O Fiel Evadne Feliz No Campo A Calma E Antiga Juventude Cuja Riqueza Era Colheita E Árvore O Marmelo Arrancado Ao Galho Era Um Presente Dar Cestos Cheios Com Amor As Rubras Colher Violetas Ou Trazer Lírios Brilhantes Misturados Em Cestas De Madeira Levar Uvas Vestidas Por Suas Prórias Parras Ou Uma Ave De Penas Coloridas Por Tais Mimos Nas Grutas As Moças Vendiam Beijo Furtivo Aos Homens Das Florestas Couros De Corsa Recobriam Os Amantes Ervas Formavam Leitos Naturais E Com Sombra Suave O Pinheiro Os Cercava Sem Punição Por Verem Deusas Nuas Um Carneiro Cornígero Então Conduzia Ovelhas Fartas Ao Pastor Da Arcádia Todos Deuses E Deusas Que Regem Os Campos Sobre Vossos Altares Davam Bençãos Quem Quer Que Sejas Anda Estranho Caça Lebre Aves Sem Meu Caminho Tu Quiseres Do Abismo Chama Pan Serei Teu Companheiro Quer Pretendas Caçar Com Cães Ou Canas Hoje No Bosque O Santuário Está Vazio Fim Da Piedade Todos Louvam O Ouro Ouro Compra A Justiça Ouro Expulsa Lealdade A Lei Segue Sem Lei Adeus Pudor Um Brau Queimado Lembra Sacrílego Breno Tomando Reino Pítio Ao Deus Entonso Porém Ao Balançar Seus Louros O Parnaso Lançou Neve Nefastas Armas Gálicas O Viu Polimestor Da Trácia Ao Ganhar Ouro Te Alimenta Impiamente O Polidoro Tu Também Eri Fila Por Dourar Teus Braços Anfiar Ao Caio Do Seu Cavalo Eis Que Proclamo E Seja Um Bom Profeta Pátria Roma Soberba Entre Seus Bens Se Arrasa Fala O Certo E Não Crem Nem Viram Que Era Amena De A Ilha Que Predisse O Mal De Pérgamo Só Ela Viu Que Pares Trouxe O Fado A Frija E Enganador Cavalo Entrava Em Troia O Seu Furor Seria Bom Ao Pai E Pátria E A Língua Em Vão Provou Verás De Deuses Admiro As Tuas Várias Leis De Esporte Esparta Sobretudo O Ginásio Feminino Pois Exercita Sem Fame Ao Próprio Corpo Entre Os Homens Lutando A Jovem Lua Quando Ao Lançar Veloz A Bola Ilude O Braço E A 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 Fronte Virgenal Guarda Com Bronze Como O Tropéu De Seios Nus Das Amazonas Que Se Banham No Rio Termodonte Como Castor E Polux Na Areia Do Eurotas Um Aprendiz Em Soco Outro Em Cavalos Dizem Que Helena Com Uma Milo Amostra Armava Se Não Pejavam Seus Irmão Divinos Leia Espartana Veta Que Amantes Se Afastem Prevê Que Na Rua Saiam Juntos Não Há Tutela Nem Temor Que Tranque As Moças Nem Medo De Um Marido Mais Severo Sem Mensageiros Podes Falar O Que Pensas Ninguém Te Expulsa Após A Longa Espera Vestes Da Tira Não Enganam O Olho Errante Nem Há O Chato Perfumar Dos Cachos Mas Aqui Um Bando Imenso Segue Minha Amada Não Sobra Espaço Nem Pra Pôr Um Dedo Nem Sabes Com Que Cara Ou Palavras Rogá-la O Amante Segue Segue O Seu Caminho Se Imitases Leis E Lutas Dos Lacônios Com Tais Bens Roma Mas Eu Te Amaria Que Eu Nunca Mais Conheça Os Tormentos Do Amor Nem Passe A Noite Em Claro Sem Teu Corpo Quando O Podor Da Toga Pretexta Caiu E Os Caminhos Do Amor Ficaram Livres Ela Instruiu Meu Peito Ingenuo Nas Primeiras Noites Licina Presa Sem Ter Prêmios Mas Três Não Muito Menos Anos Se Passaram Mal Lembro Se Trocamos Dez Palavras O Teu Amor Sepulta Tudo E Depois Disso Ninguém Deu Doce Laço Em Meu Pescoço E Dir-se A Testa Louca Pelo Crime Antigo De Face Trouxe A Mão Feroz Comunerava A Serva Com Tarefa Injusta E No Chão Duro A Fes Colar A Face Muito Deixou Que Ela Dormisse Em Treva Imunda E A Sua Sede Muito Negou Água Tu Não Socorres Jove Toda Dor De Antíope Duras Correntes Ró Em Suas Mãos Se És Deus A Servidão Da Amada Te Envergonha A Forças Do Seu Corpo Com As Próprias Mãos Rompeu Régios Grilhões Então Correu Num Passo Medroso O Citéron E A Noite O Triste Leito Era Só Gelo A Milde Assustada Pelos Sons Do Azopo Pensava Ouvir Por Trás Os Pés Da Dona Longe De Casa A Mãe Sentiu Por Entre Lágrimas Que Zeto Era Mais Duro E Anfion Dócio Porém Tal Como O Mar Também Amansa As Ondas O Euro Para De Se Pô Aos Notos E Na Praia A Areia O Ruído Da Areia A Moça Desabou Em Seus Joelhos Piedade Inda Que Tarda Os Filhos Vêm Seu Erro Grande Velho Velou O Lar De Jove Tu Devolveste A Mãe Aos Moços E Eles Prendem Dirce Arrastada Por Um Boi Selvagem Antíope Aceita Jove Por Tua Glória Dirce É Conduzida A Morte Em Tantas Partes Sangram Prados Deserto E O Vencedor Enfion Canta Um Pian Aracinto Em Tua Pedra Ah Não Perturbes Mais Licina Sem Motivo A Ira Feminina Não Desiste Nenhum Boato Sobre Mim Te Abata O O O O O O O O O Manda Cartas Manda Que Sem Demora Eu Venha A Tibor Onde Cimos Fulgentes Mostram Torres Gêmeas E A Ninfa Do Anu Cai Por Largos Lagos O Que Farei Entrego Me As Trevas Cerradas Temendo Ousadas Mãos No Meu Pescoço Pois Se Por Medo Atraso Em Atender As Ordens Seu Pranto É Mais Cruel Do Que Um Bandido Eu Já Falhei E Não Há Que Maltrate Os Sagrados Amantes Pela Estrada De Ciron Eles Passam Quem Ama Pode Andar Pelas Praias Da Sítia Ninguém Há De Feri-lo Feito Um Bárbaro Pois Que Perverso Verterio Frágil Sangue Do Amante Se Até Vênus O Acompanha Lua Indica O Caminho Astros Mostram Buracos O Próprio Amor Chacoalha Um Facho Aceso E Mesmo Um Cão Raivoso Afasta Suas Dentadas A Todo Instante A Estrada Está Segura Mas Se A Aventura Segue É Certo O Funeral Por Esse Preço Eu Compraria A Morte Ela Trará Perfume E Enfeitará Com Flores Meu Sepulcro Sentada Junto As Cenzas Deuses Poupai Meus Ossos De Onde Há Movimento Num Caminho Apinhado Pelo Povo É Assim Que Se Infama A Tumba De Quem Ama Cubram Me Folhas De Árvores Num Hermo Ou Que Me Escondam Alguma Areia Ignorada Eu Não Quero Meu Nome Numa Estrada Agora Ó Baco Humilde Ao Teu Altar Me Prostro Dá Me A Paz De Propícias Velas Pai Sabe Sanar O Orgulho Insano De Uma Vênus Teu Mosto Remedia As Aflições Por Teus Linces Ariadne Vil Que Inexperiente Tu Não És Sim O Enterro Ou Teu Vinho Há De Curar O Mal Que Nos Meus Ossos Guarda Velha Chama Pois Sempre A Noite Sobre Incita Amantes Só Turba Se O Peito De Esperança E Medo Se Conte Os Dons Ó Baco Ardendo Sobre A Têmpora Se Conte Os Dons Ó Baco Ardendo Sobre A Têmpora E Sonho Assediar Me Na Medula Plantarei Vinhas E Colinas Em Fileiras Que Fera Alguma Arranca Se Virjo Desde Que A Taça Espume Com Teu Mosto Púrpura E A Uva Nova Pinte O Pé Que Pisa O Que Restar Da Vida Por Teu Corno Eu Vivo Serei Poeta Dos Teus Feitos Baco Canto Parto Materno No Raio Do Etna Armazendas Fugindo As Danças Níseas Licur Glouco Em Vão Contra Uma Estranha Vinha Penteu Morto A A Alegria De Três Greis Nautas Tirrenos Curvos Corpos De Golfinhos Que Saltam Da Sua Nau De Parra As Ondas Em Teu Louvor Há Rios Olentes Em Dia Onde Teu Mosto Bebe O Povo Náxio Com Alvo Colo Cheio De Corimbas Soltos A Mitra Há Singir Cachos Bassáricos E A Leve Nuca Há De Exalar Azeite Olente Com Pé Desnudo Em Veste Esuaçante Tebas De Dir-se Há De Bater Tambor Lassivo Tocar No Calam Seu Pans Caprítades Coroada De Torres Se Bebe Há De Usar Rouco Simbalo Em Dança Sobruída Em Frente Ao Templo Um Vaso De Ouro A Adverter Vinho Da Libação Nas Oferendas Recordarei Teus Feitos Sem Coturno Nilde E Cantarei A Inspiração Pindarica Mas Me Liberta Da Soberba Solidão E Consó Por Consome A Mente Inquieta Onde Onde Brinca Preso Pelombroso Averno Lagos De Baias Águas Fumegantes Narei Aonde Miseno Jás Clarim De Troia E Sou Estrada Do Trabalho Hercúleo Aqui Onde Ao Passar Por Cidades Mortais Os Símbolos Louvaram Deus Tebano Baias Hoje Odiosa Por Teu Grande Crime Que Deus Moligno Mora Em Tuas Águas Aqui Ele Afundou A Face Em Ronda Estirja E No Lago Infernal De Vaga O Espírito De Que Valeu A Estirpe A Virtude A Melhor Das Mães Ou Abraçar O Lar De César Ou Todos Flutuantes No Teatro Cheio E Tudo Que Fizer A Mão Tão Jovem Morreu Fadado Aos Vinte Anos Miserável E O Tempo Enclausurou As Alegrias Mas Vai Inventa Os Teus Triunfos E Ergue O Ânimo Aproveita Os Aplausos Do Teatro Supera A Veste Atálica E Traz Tuas Gemas Aos Grandes Jogos Tudo É Dado Ao Fogo Aqui Vem Todos Última Primeira Classe É Dura Estrada E Todos Vão Pisá-la Devem Rogar Ao Cão Que Ladra Por Três Bocas Devem Rogar Ao Cão Que Ladra Por Três Bocas E Entrar Na Barca Pública Do Velho Pode Um Mais Calto Se Tal Luto Devastar Os Ígnaros Aqueus Custou Liscar O Novo Amor Do Atrida Mas O Nauta Que Traz A Sombra De Homens Pios Leva Seu Corpo Desprovido De Alma Como César E Cláudio Senhor Da Sicília Ela Se Alçou Da Via Humana A Os Astros Em Mim Sempre Críticas A Nossa Luxúria Mas Acredita Em Vos Aquela Íntara Vós Quando Desprezais As Rédeas Do Podor Perdeis Todo O Limite Da Loucura Mais Presto Apagaria O Fogo Das Espigas E O Rio Voltaria Cabeceira Se Tis Daria Um Porto Calmo Aos Marinheiros E Seria Mola A Hospitaleira Antes Que Alguém Possa Conter Vossos Caminhos Romper Ferrões Da Fúria Libertina Exemplo A Ao Queimar Por Anipeu Tessálico Quis Entrar No Deus Líquido A Salmônida Um Crime Ardendo Pela Velhice Paterna Mirra Virou Folhagem De Uma Árvore Que Direi De Medeia Se Amor Aplacou A Ira De Mamãe Que Mata Os Filhos E Clitemunestra Se Por Elolar De Pelops Permanece Manchado De Adultério E Tu Sila Vendida Beleza De Minos Cortaste O Pátrio Reino A Coma Púrpura A Virgem Prometeu Seu Dote Ao Inimigo Por Fraude Amor Abriu Te As Portas Niso Queimai Solteiras Com Mais Sorte Os Vossos Fachos Pende A Moça Arrastada Em Nau Cretense Não É Sem Mérito Que Minos Julga No Orco Foi Vencedor Mas Justo Ao Inimigo Tu Achas Que Ele Ainda Pensa Em Tua Beleza Se Já O Viste Dar Velas Do Teu Leito Cruel Quem Troca Sua Amada Pelo Lucro E África Valia As Tuas Lágrimas Mas Tolo Inventas Deuses E Palavras Vãos E Ele Talvez Se Esgota Noutro Amor Tu És Tão Bela E Tens De Palas Castas Artes Refúgia Fama De Teu Culto Avô Rico Teu Lar Se Tens Um Amigo Fiel Serei Fiel Venha Ao Meu Leito Moça E Tu Que Sempre Amplias As Flamas Estivas O Febo Encurta Luz Que Se Delonga Chega A Primeira Noite A Noite Eu Peço Tempo Alonga Ó Lua Este Primeiro Leito E Quantas Horas Passaremos Lá Conversa Até Que As Doces Armas Venham A Vênus Antes Convém Ser Um Pacto Selar Cláusulas Firmar A Lei Para Este Novo Amor E O Próprio Amor Dará Seu Selo As Garantias Como A Coroa Da Sedere Deusa Pois Se O Leito Se Firma Sobre Um Pacto Incerto Vigílias Não Tem Deuses Vingadores E Os Laços Que O Desejo Impôs Logo Desatam Que Dura Lealdade Dos Augurios Então Se Alguém Quebrou Seu Pacto Sobre O Altar Se Manchou Noutro Leito Matrimônio Que Ele Sofra De Amor As Mais Frequentes Dores Se Do Pesco Suas Falas Mais Ferinas Que Se Feche A Janela Da Amada O Seu Pranto Sempre Ame Sempre Sem Guzar Do Amor Devo Seguir A Longa Estrada A Culta Atenas Para Que A Viagem Apague Um Grave Amor Pois Quanto Mais A Vejo Mais Aumenta A Ânsia Todo Amor Se Alimenta De Si Mesmo Tentei Tudo Que Pude Para Pô-lo Em Fuga Porém O Deus Em Sônia Ainda Ataca Ela Não Me Recebe Sempre Me Renega Se Vem Dorme Vestida Ali No Canto Um Remédio Mudar De Terras Manter Sintia Longe Dos Olhos Quando Do Peito Amor Vamos Lançai O Barco Ao Mar Meus Companheiros Tirai Na Sorte Os Pares De Remeiros Levai Ao Alto Mastro As Velas Venturosas A Brisa Favorece A Via Aquática Adeus Torres Romanas Amigos Adeus Adeus Moça Apesar Do Que Me Fazes Assim Leigo Que Sou Romarei Pelo Adriático Terei De Achar Na Prece Um Deus Um Di Sono Quando O Jônio Em Mequeu De Águas Plácidas Meu Barco Der Descanso As Fartas Velas Apressai-vos Meus Pés A Suportar O Resto Onde O Istimo Separa Um Mar Do Outro Se O Porto De Pireu As Margens Me Acolher Subo Os Muros Da Estrada De Teseu Nos Passos De Platão Corrigirei O Espírito Ou Pelos Teus Jardins Culto Demóstenes E O Sal Sútil Menandro Dos Teus Livros Ou Por Certo Pinturas Prenderão Meus Olhos E Mãos Perfeitas De Marfim Ou Bronze Por Fim O Largo Abismo E O Passar Dos Anos Calarão Esta Chaga No Meu Peito E Eu Morrerei Por Fado Não Por Torpe Amor Será Honroso O Dia Dessa Morte Por Muitos Anos Chaprasia Fria Císico Ó Tulo No Istmo De Ondas Propontíacas A Díndime Se Bebê Feita Em Sacra Vinha E O Caminho De Díde Estuprador Se Gostas Das Cidades Da Atamante De L Se Não Te Toca Tulo A Minha Falta Se Queres Ver As Margens De Císnias Do Caístro E As Ondas Sobrevias Serpentinas Mesmo Que Encares Atlas Sustentando O Céu E Na Mão De Perseu A Face Force De Gerião E Seus Celeiros Os Sinais Da Luta Gerião E Seus Celeiros Os Sinais Da Luta Entre Hércules E Anteu E Adan Césperde Que Vás Com Teus Remeiros Alfazes Na Cólpida E Sigas No Teu Curso Anal Pelíaca Onde Entre As Rochas Nada Junto A Pomba Mais Dada As Armas Do Que Os Danos Não Teja Fama O Teu Passado Ó Roma Pois Seja Em Ferro Seja Em Fé Nós Somos Fortes Na Mão Que Vence A Ira Se Moderar Aqui O Ano Tibor Ó Clitono Úmbrio Fluístes E Água Márcia Obra Imortal O Lago Albano O Nemus Repleto De Folhas E A Ninfa Que Sanou O Corcel De Pollux Mas Não Surgem Serastas De Ventre Escamoso Não Rugem Novo Monstro A Onda Itálica Nem Por Culpa Materna Soam Grilhões De Andrômeda Não Foges Febo Dos Festins Aos Óneos Nem Se Abrasaram Contra Alguém Distantes Forgos Quando Mamãe Tramava O Fim Do Filho Bacantes Cruéis Não Caçam Penteu Numa Árvore Nenhuma Servas Solta As Naus Dos Dânaos Nem Juno Recurvou Os Cornos De Mamante Ou Deformou Lha Face Em Vilna Vilha Cines E As Árvores Em Cruz Na Rocha Inhóspita Cines E As Árvores Em Cruz Na Rocha Inhóspita Os Gregos Feitas Para O Próprio Fado Ó Tulo Eis Tua Mãe A Morada Mais Bela Deves Buscar Um Cargo A Tua Altura Aqui Terás O Vinte A Esperança De Netos E Na Futura Esposa Um Grande Amor Então Perdi Minhas Cultíssimas Tabuinhas E Quantos Textos Bons Assim Perdi No Passado As Gastei Com Tanto Manuseio Que Mesmo Sem Meu Selo Davam Fé Sem Mim Elas Sabiam Aplacar As Moças Sem Mim Falavam Só Palavras Dóceis E Nunca A Fossem Como Fossem Fieis Sempre Me Foram A Fossem Como Fossem Fieis Sempre Me Foram E Sempre Conseguiram Bons Efeitos E Quem Sabe As Mensagens Das Minhas Tabuinhas Que Raiva Preguiçoso Ontem Tardaste Acaso A Fulaninha É Mais Bonita Acaso Difamas Falsos Crimes Contra Mim Ou Quem Sabe Vem Hoje Juntos Deitaremos A Morte Hospedará Por Toda Noite Se A Moça Não For Tola De Tudo Ela Inventa Quando Se Passa Falam Doces Dolos Admin Um Sovina Anota Cada Conta E As Confundiu Na Contabilidade Se Alguém Me Devolver Eu Pagarei Com Ouro Quem Prefere Madeira A Ter Dinheiro Vai Meu Escravo E Prega Nalguma Coluna Diz Que O Teu Dono Mora No Esquilino Falsa Mulher É A Confiança Em Tua Beleza A Soberbada Pelos Meus Olhares Foi Meu Amor Ó Cíntia Quem Te Fez Louvores Sinto Podor Por Te Afamar Em Versos Muitas Vezes Louvei Teu Encontro De Encantos Quando Amor Via Em Ti O Que Não Eras Eu Comparava Tua Cor A Rosa E Aurora E O Brilho Do Teu Rosto Era Artifício Nenhum Parente Amigo Pôde Me Afastar Nem Me Lavou Numa Armaga Tessálica Pois Ora Ferro E Ora Fogo Me Forçavam Eu Naufraguei No Egeu E Assim Confesso Queimava Preso O Caldeirão Cruel De Vênus E Tinha As Mãos Atadas Pelas Costas Mas Eis Que O Barco Coroado Chega Ao Porto E Após Passar As Cirtes Lanço Âncora Agora Volto A Mim Exausto De Calor Minhas Feridas Fecham Cicatrizam Boamente Se És Mesmo Deusa A Te Me Entrego Jove Não Deu Ouvidos Aos Meus Votos Riam Domingo Ao Pôr As Mesas Nos Banquetes E Chacota Fazia Quem Quisesse Pude Servir Te Fielmente Em Cinco Anos Fiel Tu Me Querias Roendo As Unhas Teu Pranto Pouco Importa Assim Tu Me Prendias Teu Choro É Sempre De Mentira Cíntia Choro Ao Partir Mas Tua Injúria Vence O Choro Não Permites O Bem Do Nosso Laço Adeus Um Brás Em Pranto Por Minhas Palavras Porta Que O Punho Em Fúria Não Quebrou Que A Velhice Sopes É A Idade Que Renegas Brote Uma Ruga Horrível No Teu Rosto Que Arranques Teus Cabelos Brancos Na Raiz Enquanto O Espelho Te Estardalhe As Rugas Que Tu Suportes Rechaçada Outras Soberbas E Chores Velha Os Feitos Que Fizeste São Maldições Que A Minha Página Cantou Saibas Temer O Fim Da Tua Beleza